Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Camilou pela casa, ligou a TV pra eu ouvir Você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de um amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for em segurança Tira do seu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa tem em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa tem em casa Porque tudo que um homem precisa tem em casa É uma boa coisa